Posso fazer uma última, então? Uma última pergunta que talvez nunca ninguém tenha te feito essa pergunta, porque a gente está acostumado a falar da vez, e é sempre porrada ou é crítica, porque você é um cara cascudo, não é? Você aguenta esse tipo de coisa. Espanhol, espanhol. Mas a gente já sabe que atrás dessa casca aí tem um ser humano, tem um cara que tem sentimento e eu queria que você falasse, cara, o que que o Corinthians, essa instituição, significa pra você e a fiel torcida do Corinthians, significa pra você? Você tinha que perguntar da minha filha. Se você perguntasse da minha filha, ela tinha que responder, eu mesmo que eu não vou te responder do Corinthians. Entendeu? É minha filha, meu filho é o Corinthians. Tenho dois filhos, tem o Lucas e tem a Marina. Tem o terceiro. É o Corinthians. Não me pergunte se eu gosto mais do Corinthians ou meus filhos, que eu não vou saber responder. E vou ofender meus filhos. Mas é a vida. Na vida a gente vai seguir caminho que não é o que nós queremos. é o que nós vamos. É o seguinte. Tchau.